A maioria das dores de liderança, elas eram muito parecidas. Então, tinha algumas nuances, mas a maioria dos líderes tinham as mesmas dores. Se conversava muito. Então, eu apliquei e trouxe. E aí, trouxe as técnicas transpessoais em cada encontro. E aí, eu voltei. Hoje, dentro do Liderando na Essência, eu trago como um despertar. Então, dentro dessas sete etapas, eu despertar da essência de liderança. E eu trago a metáfora da borboleta. Desde o líder, quando ele entra no casulo, que ele começa o seu desenvolvimento. Reconhecer as suas crenças limitantes, os seus sabotadores internos. Então, começar a trabalhar muito autoconhecimento. Para depois conseguir trabalhar nos relacionamentos interpessoais. A relação com o outro. Comunicação assertiva. E trazendo todas as técnicas aprendidas da Transpessoal. Para auxiliar esse gestor, enfim, esse líder. Para que ele possa encontrar as melhores respostas. Para poder dar as melhores respostas também. Para a sua equipe, para a empresa. Para os seus setores. E é muito interessante. Porque o quanto isso reverbera. Porque um líder saudável. Ele reverbera essa saúde emocional, espiritual, mental. Então, toda essa gestão. Essa autogestão. Ele reverbera isso para a equipe. Ele consegue trazer também equipes mais saudáveis. Porque ele transforma esses ambientes. E as pessoas. Então, foi dentro desse projeto de aplicação. E eu tive feedbacks maravilhosos. Assim, das pessoas que contribuíram com esse trabalho. Porque foi um convite. Foi um trabalho inicial que eu fiz dentro da empresa. E foi um trabalho lindíssimo. Assim, no qual eu me orgulho muito. Porque naquele momento. Eu também vivi as minhas curas. Porque as pessoas, às vezes, como terapeuta transpessoal. Pensam que... Ah, eu estou ajudando o outro. E eu percebi o quanto, dentro da terapia transpessoal. A gente cura e é curado. Então, a gente faz esse movimento. A gente transborda. E tudo que a gente transborda, ele flui dentro da gente. Então, foi um trabalho que eu tenho bastante orgulho. Porque eu também sofri as minhas transformações. Junto com a equipe. E aí, depois que eu der esse projeto de aplicação. Que eu tive o prazer de desenvolver. E também, dentro da pós. Com todo o auxílio que vocês me deram. Para que eu pudesse ter esse corpo. Para poder auxiliar as pessoas que trabalham comigo. Para poder auxiliar as pessoas que trabalham comigo.